Os efeitos clínicos epidemiológicos, eles podem estar associados ao processo de descobrimento de doença renal crônica. O que seria isso? O paciente pode passar por vários estágios, não saber que tem, ou saber que tem, diagnosticar e não tratar. A doença só evoluciona, evoluciona, evoluciona. A gente pode estagiar como? Então, se é diabético, tratar a diabética de forma correta, orientar a alimentação correta, medicação correta. O paciente chega para você hoje, o paciente não é insulino dependente, uma semana depois já está usando insulina. O paciente nem passava na farmácia para retirar a medicação. E existe várias fases. Existe a normal da crônica, a gente está falando de lesão crônica. Existe onde ele tem, a fase onde ele tem função renal normal e ele não tem lesão. O que é isso? É quando o paciente está exposto aos chamados grupos de risco para desenvolver doença renal crônica, de vez. Grupo de risco, comorbidade, hipertensão, diabetes, paciente que tem histórico de doença portadora, alguém com doença portadora de doença renal crônica na família, genético. O que a gente pode falar? Um paciente com hipertensão. O paciente acha que por ele ter hipertensão, ele não tem diabetes. Ou vice-versa. Eu não preciso controlar o doce porque eu só preciso controlar o sal porque eu tenho hipertensão. Eu não tenho diabetes. E aí exagera no outro, uma coisa, culmina a outra. O paciente tem lesão com função renal normal. Muito comum. O paciente pode ter uma lesão até mesmo traumática, mas ele ainda tem a função renal normal. Está vendo? A função renal do rim está normal. O ritmo de filtração glomerular, ele está bom. Está acima de 90. Lembra? Até 120? Está ótimo. O paciente pode ter uma insuficiência renal funcional ou leve. Como eu falei, ele começa a perder a função do rim, mas ele ainda não teve alteração a nível laboratorial. Às vezes o paciente, ele pode ter assintomas ou não assintomas. A maioria deles não tem sintomas. Insuficiência pós-renal obstrutiva. O paciente pode ter alguma obstrução a nível renal. O paciente pode ter alguma dilatação pieloscalicecal. Muito comum na pielonefrite. Hidronefrose. Hidronefrose acontece isso. O paciente, ele pode ter anúria total, aumento do diâmetro da pelve, está vendo? Pode ser também causa, insuficiência renal pós-renal, aguda, pode ser também causa de alguma iatrogenia cirúrgica. Alguma iatrogenia. Alguém sabe o que é iatrogenia? É o quê? É um erro onde a pessoa não teve intenção de causar o dano. Se chama iatrogenia. Aqui onde a gente tem esses três aqui, é onde fala que o paciente pode ter já insuficiência renal com comprometimento ambulatorial ou moderado, o paciente já tem escória renal elevada, já está tudo elevado. E o paciente, ele tem o quê? Sintomas associados. Insuficiência renal clínica severa, o paciente, ele já está em doença renal, provavelmente já está dializando. E a terminal ou crônico, o nosso paciente paliativo? O paciente que já está ali, infelizmente, amarrado àquela máquina de imodiálise. Quais são os grupos de risco para desenvolver doença renal crônica? Vocês acham que é só comorbidade, hipertensão, diabetes? Vocês acham que outros riscos podem estar associados? Idade, será que é uma predisposição? Onde reside, será que é uma predisposição? Então, vários fatores de risco. Olha, por exemplo aqui, o risco de nefropatia é cerca de 30% dos diabéticos tipo 1 e 20% dos diabéticos tipo 2. É uma das principais causas de insuficiência renal. No Brasil, 2.467.812 pacientes com hipertensão ou diabetes estão cadastradas no processo de hiperdia. Estão com risco de desenvolver doença renal crônica. É muita gente, é muita gente com diabetes, é muita gente com hipertensão. Existe uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar. Insuficiência renal crônica, de novo. O paciente que ele, por exemplo, transplantou. É triste, infelizmente é muito triste. Às vezes, o transplante veio até de algum familiar. E o paciente faz o quê? Rejeita. Rejeitou? Volta para a máquina. Hoje em dia, não é simples. Eu sou irmã de um paciente que tem doença renal crônica. Eu quero doar o rim. Não é simples assim, eu vou doar. Eu tenho o mesmo tipo sanguíneo, eu vou doar. Não. Tem todo um batalhão de exame, de compatibilidade, perfil genético, avaliação do metabolismo, tudo. Anatomia, tudo isso vai avaliar. Porque a gente fala que tem dois tipos de transplante. Doar os dovos vivos, familiar, alguém que quer doar. E o doador cadáver. Que é a famosa transplante da central de órgão. Então, se o meu doador vivo faz a doação para mim, deu tudo certo, o médico foi lá. Não é coisa de um dia para o outro, os pacientes não entendem isso. Mas ontem eu falei que... E por que ainda não foi? Não é simples assim. Tem todo um processo. E quando dá certo, ainda tem que ver a avaliação. Se for pelo SUS ainda, de quando é que vai liberar o centro cirúrgico, os médicos, para poder fazer aquela doação, a captação. Então, é muito demorado. A gente já teve situação da mãe querer doar para o filho. Os exames até iam tudo certo. Só que aí, quando for avaliar um simples exame da mãe de ultrassom, que a doutora pediu, ela tinha um cisto. A nível de cálice renal. Não vai doar. Agora ela virou paciente. Não dialítica, mas em avaliação e acompanhamento. Só que a gente tem que lembrar que você vai ficar com um rim só. A pessoa que doou. Ah, mas a pessoa vive com rim. Vive? Nossa, vive sim. Mas se você, ao longo dessa vida com rim, não se cuidou? A gente já teve situação. Do irmão, doar para o outro irmão. E hoje em dia, os dois dializam. Então, a primeira coisa que a doutora fala, hoje em dia, assim, a minha vivência que eu já tive e acompanhei, não é só uma coisa de enfermeiro, médico. É enfermeiro, médico, serviço social, psicólogo, a equipe, todo mundo se disciplinar junto. A primeira coisa que a doutora fala, os riscos da pessoa também perder a função. Ela fala, ela fala assim, eu não vou ser só boazinha, eu tenho que falar toda a verdade. Existem casos que doou e está há vários anos aí, sim. A gente, assim, estipula mais ou menos que tem durabilidade de 10, 15, no máximo 20 anos num transplante. Mas há risco. Há risco para quem doou. O paciente, ele pode ter o quê? O paciente doou, recebeu doação cadáver, está com rim. Ótimo. Só que aí o paciente começa a entrar em júria, chega para você lá na emergência. Está lá, na sua história clínica. Paciente transplantado. Mas o paciente, ele tem um histórico de glomerulopatia. O paciente vai fazer uso de medicação imunodepressivo errado. Perde a função e volta para a máquina. Volta e volta para a máquina. E é bem triste essa situação. Para você readaptar a cabeça desse paciente é bem difícil. O paciente, ele já era hipertenso. Transplantou. Não faz controle da pressão arterial, nem da diabetes. Ele pode voltar a ser um doente renal. Aqui são os exames, aqui são algumas manifestações clínicas em geral que o paciente pode apresentar. Uremia. Quando tem a ureia muito alta, ele pode ter náusea, vômito, mal-estar, sonolência, delírio. Muito comum o paciente, ele chega na urgência dialítica para vocês. O paciente está internado, está lá na maca guardando vaga de UTI com você na emergência. Está aguardando vaga de UTI, está com uremia. Ele vai dialisar na UTI, mas está aguardando. O médico falou que ele ainda pode ficar ali. O paciente começa a entrar em delírio. Você já viram aquela situação? Gritar. Tem que fazer contenção às vezes. Hoje em dia nem estão indicados a contenção. Chuta a equipe, arranca acesso. Já viram a situação? Ele causa delírio total por conta de uremia. Hipervolemia. O paciente está hipervolêmico. O que é isso? Hiper, aumento, volume, líquido. Muito líquido no corpo. O paciente pode ter o quê? Edema. Hipertensão. Por que eu posso ter hipertensão? É raro, mas pode ter. Aumenta o meu débito cardíaco. Meu coração começa a trabalhar mais para manter aquilo ali. O paciente pode ter o quê? Você vai auscultar o pulmão e ele pode estar com o quê? Extertor. Ruídos adventícios à escuta pulmonar. É para ter líquido entre as pleuras? Sim, claro que tem que ter. Senão ia ter atrito, não é verdade? Qual o líquido que passa entre as pleuras? O sinovial. Quantas pleuras a gente tem? Quem lembra o nome? Parietal. Parietal e visceral. Acúmulo de líquido. O paciente entra o quê? Derrame agudo de pulmão. Edema agudo de pulmão. Paciente em edema agudo de pulmão, ele descompensa com você de uma forma terrível. Às vezes vocês mandam dar emergência para a gente que está lá na clínica porque tem que dializar. Às vezes não tem vaga para dializar dentro da UTI agudo. Manda para a Nefro. Através de uma ambulância. O paciente chega o quê? Cateta de oxigênio. Porque está de espineco. O paciente chega a taquicárdico. E o paciente chega com nitropuriceína. Nipride. Tridil. Porque o paciente está totalmente descompensado a nível volumétrico. Aqui são alguns casos que vocês podem ver só mesmo a nível pré-renal, algumas doenças que podem comprometer. A nível uretral e pérvico, a gente já fala que seria uma insuficiência renal pós-renal. Comprometimento de bexiga. O paciente pode ter o quê? Às vezes o paciente não está urinando. Por quê? Está fazendo obstrução. Às vezes está fazendo extreção de ureté. O paciente está com hidronefrose. O paciente está com algum coágulo. Então, pode ter várias situações que podem estar impedindo ali de funcionar normalmente a eliminação de líquido. Nesse caso aqui, quando chega a nível uretral, bexiga e uretra, a gente aciona quem? Para auxiliar. Geralmente o médico aciona a urologia. Às vezes precisa passar algum cateta nesse paciente. Exemplo duplo J. Mas às vezes passa e o paciente já teve déficit de glomerular. O paciente já tem que idealizar. 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 O paciente já tem que idealizar.